Amo vocês e tenho certeza que nada acontece por acaso. Eu escolhi essa família e fui enviado por Deus para ensinar e aprender sobre amor e união. Eu vou chegar e vocês vão sentir meu cheirinho, ouvir meu chorinho e se reconhecer através do meu olhar. Aí tudo será diferente.